Vou mostrar pra vocês a opção que a gente vai ter de planner com layout checklist. E o que é o layout checklist? Ele é um layout vertical com checklist pra tarefas diário, tá? Já vou mostrar pra vocês, então. Ele vem nesses discos azuis, que estão lindíssimos. Dá pra ver aí? Cor maravilhosa. E esse aqui é a coleção Wallpaper Ménagerie, que eu cheguei a mostrar a capa só aí por fora nos stories, nos pedidos das clientes de encomenda, né? Ele é todo inspirado em papéis de parede antigos. Então, ele é bem bonito, estiloso esse planner, olha só. Quer uma coisa mais diferente do que isso? Mais bonita? Hoje a gente olha os planners das outras papelarias e as coisas acabam sendo muito iguais, né? Todos ficam um pouco parecidos com as tendências do momento. O que eu quero dizer com isso? Nada contra. Tem planners lindíssimos, né? 2025 de outras marcas. Mas alguns acabam se parecendo muito. São os mesmos tons, as mesmas cores. Muitos layouts e capas mais minimalistas. Tons terrosos. E às vezes não é o estilo da pessoa. Às vezes a pessoa quer uma coisa colorida, vibrante, viva. Que não enjoe, né? E que motive a pegar o planner todos os dias. Então, este é o planner pra ti. Se este é o teu caso, este é o planner pra ti. Então, ele é todo inspirado em papéis de parede de antigamente, gurias. Ele é muito lindo. O layout interno é bem discreto, tá? Vocês vão ver. Bem básico. Então, se quiser decorar, dá. Se quiser fazer mais só caneta e papel, também dá. Mas as divisórias, gurias, é uma mais linda do que a outra. Super estilosas e diferente de tudo que tu já viu por aí. Bora ver essa lindeza, né? Ó. Seja um buscador da mágica. Leia a visão mensal, gurias. E a visão semanal, que é a vertical com checklists. Então, aqui na barra lateral, vocês vão ter espaço quadriculado e pra notas. Aqui em cima tem um pontilhadinho na primeira linha. Na segunda linha, lista de tarefas. E na terceira linha, uma caixa em branco. Então, tu pode colocar a prioridade do dia, tarefas e compromissos ou compromissos, tarefas, registro de hábitos e informações, ou por áreas da vida. Então, pessoal, trabalho, casa, posso colocar as minhas tarefas, os meus compromissos, o da família, das crianças, do meu companheiro, da minha companheira, enfim. Posso botar por áreas da vida. Eu posso fazer várias opções de planejamento aqui. Então, a visão semanal dele vai ser assim. E agora eu vou mostrar pra vocês, então, as divisórias. A anterior que eu mostrei tinha foil cobre. Essa tem foil prata. Então, ele é bem colorido. As divisórias, né, gurias, pra não enjoar. Tem aquele splash de cor aqui, né? E as frases são bem motivacionais. Esses pavões estão tudo, gente, com foil rosa. Rosa pink, tá, gurias? Lindo. Vou mostrando pra vocês as outras. Eu gostei muito dessa ideia dos pavões, gente. Eu não vi em nenhum outro lugar. Só aqui. Deve ser uma tendência nova, né, de design. Mas muito maravilhoso esse planner. E a capa interna dá pra usar como externa também, que é essa aqui. Pra quem curte, né? Lembra muito livros de pintura, né? Bem bacana. Tchau. Obrigado.